Olá pessoal, mais um vídeo. Este vai ser um pouquinho diferente dos assuntos que eu tenho trazido nos últimos tempos. Não vou abordar nem radiestesia nem reiki neste momento. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre tarot. São cartas que a gente usa tanto para adivinhação quanto para autoconhecimento, para melhorar a intuição, para se conectar um pouco melhor com a gente mesmo. E eu vou falar nesse momento sobre um tarot um pouquinho diferente, um pouquinho especial. Minha ligação com o tarot é bem antiga, remonta a minha juventude, mas com o tempo a gente vai refinando um pouquinho isso e vai descobrindo algumas coisas que estão um pouquinho mais em sintonia com a gente. Então faz algum tempo que eu já vim usando, acho que mais de um ano praticamente, que são as cartas xamânicas. Já comentei inclusive sobre elas no blog, o trabalho da John Sands e o David Carson, muito interessante. São cartas ligadas com animais, não só, eles fazem uma ligação interessante com a parte dos índios americanos, mas não apenas com eles, trazem animais assim bem variados, é uma fonte de referência bem interessante. E o livro descreve depois as cartas, até que a gente estabeleça uma ligação um pouquinho mais aprofundada, que a gente já sabe basicamente o que significa cada animal. Então no começo a gente vai utilizar do livro, ele tem aqui a descrição da carta, o número dela que ele relaciona, a descrição do que é e o significado divinatório aqui, uma sequência, ele oferece para a gente uma sugestão. Eu me conecto bastante com essa energia dos animais, tenho uma facilidade muito grande com isso, então esse tarot serviu bastante para mim no dia a dia. Como é que eu uso esse tarot? Dificilmente eu faço leituras com ele, tipo escolher um tema e escolher uma maneira de abrir as cartas. Eu uso ele para tirar as cartas do dia, ou melhor, a carta do dia. Então todo dia pela manhã eu embaralho e retiro uma carta. Essa carta é a que vai me balizar o dia, né? É uma âncora que eu vou utilizar durante o dia para perceber as coisas e perceber essas coisas que estão acontecendo no dia a dia, em contato com o meu eu superior, com a minha intuição, que vai se manifestar junto. Depois de um tempo, como a gente consegue desenvolver essa intuição, realmente ela não é uma coisa pronta, não adianta você comprar o tarot hoje, começar a usar amanhã e já querer ter essa sintonia. É algo que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Então leva uma semana, duas, até que você se sintoniza realmente com essa energia e que você comece a utilizar ela no seu dia a dia. E é muito interessante porque a carta que eu tiro pela manhã, normalmente ela bate com pelo menos um acontecimento, ela tem sintonia. Então como eu já desenvolvi uma certa sensibilidade para isso, eu já comecei a perceber, a captar realmente isso, um acontecimento não tem como fugir. Ele vai bater com aquela situação que a carta trouxe para a gente. Mais acontecimentos também coincidem, também nos lembram. Então quando a gente está passando por aquele momento, a gente está se percebendo, passando por um momento, vem a lembrança da carta e vem aquele insight que ela está trazendo. É muito interessante, principalmente no começo a gente perceber essas coincidências, essas sincronias que acontecem, sincronicidades, desculpem. E aproveitar um pouco mais isso, a gente se sente um pouco grato e um pouco mais confiante por estar ligado com a gente mesmo. A simplicidade da carta é muito grande, então não precisa de uma pessoa com muitos conhecimentos, com muitas perspectivas de vida para poder traduzir essa carta e o que ela quer oferecer para a gente. Então vale a pena você experimentar, vale a pena você tentar e usar isso com uma certa frequência, usar isso com uma certa persistência, exatamente para desenvolver essa sensibilidade. E também para acostumar você a trazer essa consciência para o momento presente, para o dia de hoje pelo menos. A gente foge um pouquinho do futuro e foge um pouquinho do passado, que são as duas perspectivas que a gente busca muito, informações, intuições e perspectivas. Não adianta muito, o importante é vivenciar o que está acontecendo hoje, hoje é o que é o importante. E a carta do tarô, ela realmente traz para a gente uma ligação muito interessante. Cada carta que a gente tira, cada carta que a gente tira vai trazer um animal, ela tem um número em cima e a gente pega no livro e pesquisa qual é o animal e qual a mensagem que ele vai oferecer para a gente. Então, por exemplo, se eu tivesse tirado o saco, ele vai falar de purificação. No primeiro momento, a gente até adquire um pouco de confiança, até um pouco a gente ficar mais sintonizado e acostumado com esses significados todos, a gente começa realmente a ler o texto que os autores colocam e tem uma pequena história mostrando de onde vem o simbolismo do animal, o que ele faz, como é que ele significa aquela purificação, no caso do sapo. E depois de algum tempo, a gente abandona praticamente essa descrição dos autores. A coisa fica realmente mais intuitiva. Então, a gente vê. Vamos dividir, vamos melhorar. Melhorar um pouquinho. No primeiro momento, então, a gente vai estabelecer essa rotina de todo dia tirar uma carta. Vai sair um animal. Ok. A gente vai lá no livro, vê qual é o animal, lê o significado mais importante dele. Então, no caso, eu tirei agora como exemplo o sapo. Síntese dele. Purificação. Ok. Aí eu leio o que o autor me oferece sobre o sapo e sobre o significado dessa purificação. Como que eu incorporo essa purificação no dia de hoje, neste momento presente. Ok. Essa é a primeira etapa que a gente vai fazer até a gente poder se acostumar, né? Entrar em uma rotina, criar um método nosso, criar uma maneira particular. No segundo momento, a gente vai tirar a carta do dia e a gente vai buscar no livro apenas a síntese. Então, de novo, se eu tirar o sapo, eu vou no livro e vejo que ele significa purificação. Nesse segundo momento, eu realmente vou buscar dentro de mim esse significado. Eu vou acompanhar ao longo do meu dia o que a purificação está me trazendo. Seja nos meus relacionamentos, seja nas minhas atividades, seja nos meus interesses, nas minhas buscas, né? Eu tento incorporar essa purificação. Essa é uma fase um pouquinho mais longa. Porque a gente leva um tempo para incorporar esse contexto todo dentro do dia a dia. Vale a pena, é interessante. A gente começa a ver bastante sincronicidades, consegue desenvolver bastante a intuição da gente. E está bem afinado com essa intuição no dia a dia. Num terceiro momento, que vai um pouquinho mais adiante, vai depender de cada um, do ritmo de cada um, eu simplesmente tiro a carta e eu já sei interiormente, até pela fase 2 do processo, o que aquele animal significa. Ocasionalmente, se surge uma dúvida, a gente vai lá rapidinho no livro e pega de novo a síntese dele e continua. Mas aí eu já sei, então, se eu tirar o sapo, eu já sei que é a purificação. Então, significa que nesse momento, nessa terceira etapa, eu já incorporei bastante daquela simbologia daquele animal. Eu já sei traduzir essa informação, né? Eu já tenho ela presente e a minha atividade fica basicamente de percepção do dia a dia. Como que aquela carta, como que aquele significado vai se manifestar no meu dia a dia. Então, essa é uma ferramenta que eu uso constantemente, né? Existem dezenas de tarôs que vocês podem aproveitar para fazer isso. É bem interessante. Só que, uma das vantagens que eu vejo é que nesse tarô da Jane, ela consta de... Vamos ver aqui que eu esqueci... Atenção, 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 emoção, emoção... 44 animais. Então, são 44 símbolos que eu vou incorporar no meu dia a dia e que vou aprender a lidar com eles. Se eu pegar um tarô tradicional, vamos para 72, já aumenta muito, abre muito o leque de significados. As cartas são, às vezes, muito mais complexas em termos de sentido e de simbologia. E isso, às vezes, torna um pouco difícil a gente incorporar isso no dia a dia. Então, é uma sugestão, né? Tem outras cartas de tarô, cartas de leitura, que também são menores, com 30, 40, 50 cartas, né? Que podem ser usadas como a carta do dia. Vale a pena começar e tentar incorporar isso no dia a dia da gente. Quem quiser começar com um tarô tradicional, não tem problema, né? Também é bom, também é legal, porque a cada dia saindo uma carta, a gente vai lá pesquisar na literatura, ver o que aquela carta significa. E, então, ao mesmo tempo que a gente vai incorporando essa simbologia toda, a gente também vai treinando para ter um pouco mais de conhecimento daquele tarô. Então, isso é um caso de uma pessoa que quer realmente usar aquele tarô mais a fundo. Para não complicar muito, para ser uma coisa um pouco mais até prazerosa, um pouco mais lúdica, né? Então, eu recomendo esse tarô aqui dos animais, né? Cartas xamânicas, que traz para a gente muita coisa interessante, traz essa ligação também, né? Com as questões dos animais, assim, que a gente já traz ao longo da nossa vida. A gente vai aprendendo, né? Por exemplo, o cachorro, a fidelidade, essas coisas todas, a gente consegue incorporar com muita facilidade. E usar isso de uma forma racional. Certo? Então, essa é a minha dica hoje de uma ferramenta para desenvolver a intuição, para ficar mais presente. E para se conhecer também um pouco mais, né? Ver como é que aquelas coisas todas que a gente vai tirando nas cartas, essa simbologia toda, como é que aquilo se manifesta no dia da gente. Muitas vezes a gente passa um dia numa correria muito grande e não consegue observar esses momentos. As cartas facilitam, realmente facilitam. Então, quem gostar da dica, experimente. Apenas eu sugeriria como último ponto, assim, é que precisa realmente uma certa disciplina, né? Uma certa rotina que a gente tem que incorporar. Não adianta fazer ocasionalmente. Fazer ocasionalmente o tempo que a gente leva em cada uma das três fases que eu mencionei fica muito longo. Então, realmente é carta do dia. Todo dia pela manhã, tiramos uma carta. Para ver o que ela significa e como é que nós incorporamos no dia. Certo? Obrigado, então.